Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pela primeira vez um vídeo a testar produtos em direto, entre aspas. Basicamente vai ser as minhas first impressions a tudo o que aqui está. Por isso eu espero muito que vocês gostem deste vídeo, que ele seja bastante útil para vocês. Por isso se vocês querem ver, continuem desse lado, façam like, subscrevam o canal que estamos quase a chegar aos 200 mil e vai lá começar. Bem, vamos então começar por uma coisa que vamos experimentar, que é este Urban Decay Optical Illusion. Bem, faz aquilo que a maior parte dos primers promete, que é fechar os poros, tornar a pele mais macia. Lembro daqueles que eu gosto mais. Temos também aqueles primers que aquilo que fazem é basicamente dar brilho e não sei o quê. Só que a minha pele já é tão oleosa que dar brilho não é fixe. Aquilo que eu sinto quando o aplico é que ele não desfarela, o que é muito bom sinal, porque os primers quando são muito secos na minha pele costumam desfarelar. A minha pele não é nada fácil para aplicar primers e assim, porque faz sempre isto. O produto fica sempre muito desfarelado. Para primer de olhos eu não tenho assim nenhum novo aqui por experimentar, por isso eu vou aplicar este da Too Faced. E agora mesmo que o primer já secou, aquilo que eu vou passar a fazer é os olhos. Eu gosto sempre de fazer a pele e depois os olhos no meu dia-a-dia, mas como eu vou usar uma paleta de sombras mais cintilante para que não caia tudo assim para a pele, eu vou começar pelos olhos mesmo. A paleta que eu vou usar é esta da Urban Decay. Ela tem cores super giras e também vou usar outra que é nova. Então eu vou começar por usar uns tons mais neutros para delinear o côncavo e depois é que vou passar aos tons dourados na minha pálpebra móvel toda. Com esta parte do pincel de esfumar, aquilo que eu vou fazer é usar a cor Low Bow e vou levemente dar algumas batidas assim aqui no côncavo, levando, fazendo aqui esta risca toda. Agora com o pincel maior vou esfumar tudo. Não dei muita importância aos meus pincéis, como vocês sabem eu não sou maquilhadora profissional em nada. Portanto, os meus pincéis eu uso no dia-a-dia, é normal que estejam com um aspecto mais sujo porque eles são sempre usados. Eu acho que o mais importante nas maquilhagens é mesmo o esfumar bem as cores e não se notar transições nem nada. O resto é conversa, portanto é preciso ter alguma paciência para fazer uma maquilhagem bonita. Tipo, se vocês tiverem o vosso cantinho sentadas para se maquilharem, eu neste momento em minha casa não tenho. Porque como sabem eu estou em mudanças, então estou sempre em mudanças. A minha vida é uma mudança. Então torna-se mais complicado conseguir ter assim um tempo de pausa. Eu acho que acaba por ser super relaxante fazermos a maquilhagem a nós mesmos. Porque é aquele momento do dia em que nós estamos focadas mais em nós e sentir-nos bem e bonitas, sem ser à pressa. Eu adoro maquilhar-me, adoro fazer a minha maquilhagem mesmo. Apesar de às vezes nem ficar grande coisa. Agora assim, com o pincel lápis vou esta cor que é a Cayenne. E assim com a pontinha vou definir ainda mais o meu côncavo. Apesar de uma maquilhagem esfumada, eu gosto de vincar o côncavo. Porque as minhas pálpebras são super caídas. Eu sinto que quando vinco mais o côncavo, fica mais definição nos olhos. E eu gosto. Eu agora para a pálpebra móvel vou usar esta paleta da Urban Decay que eu queria imenso experimentar. Nós vemos mais para estes nudes, hoje pelo menos. E agora eu estava aqui a escolher a cor. Acho que eu parei esta Dimal. Estas sombras são super metálicas, mas eu que sou uma comum mortal, acho um bocadinho difícil. A aplicação, porque ela parece assim meio grossa. Eu vou-me concentrar assim mais no centro da palpebra móvel. Porque para a zona do canto externo eu vou usar uma um bocadinho mais escura. E para o canto interno uma um bocadinho mais clara. Portanto, para a parte do canto interno eu vou usar esta Angel Fire. Eu estou a achar estas sombras um bocado difíceis de usar. Se alguém já experimentou esta paleta ou alguma maquilhadora profissional a ver que tenha algum truque, deixe-me no comentário porque eu poderá saber. Vou agora voltar e esfumar só aqui estes cantinhos para não ficar demasiado visível. Ok, até se esfuma bem. Mas em termos de aplicação... Estão a perceber? Agora, com aquele mesmo pincel lápis, aquilo que eu vou fazer é usar a cor Sost novamente. E vou pôr sombra aqui mesmo embaixo da linha de água. Agora, eu gostava de experimentar um eyeliner, só que eu acho que se experimentar um eyeliner vai-me estragar um bocado a coisa. Porque basicamente esta é uma maquilhagem bastante forte. Eu queria usar umas pestanas postiças. Por isso, eu em vez de eyeliner gatinho, eu vou só fazer uma risca preta para experimentarmos um eyeliner juntas ou juntos. E eu queria imenso experimentar este eyeliner da Kat Von D. Portanto, eu vou usá-lo só mesmo para fazer a risca preta para prepararmos a base para as pestanas postiças. Toda a gente fala maravilhosos deste eyeliner. Ele é muito fácil de aplicar. É muito molinho. Só que lá está. E é super mau. Não sei se devo arriscar em fazer eyeliner gatinho ou não. E vou usar também aqui uma coisa nova. Resumidamente, gostei bastante deste eyeliner. Ele é muito molinho, bastante líquido. Agora, não sei em termos de duração como é que é. Achei super fácil de aplicar e é, sem dúvida, uma mais-valia. Por isso, vamos passar agora a este lápis que eu recebi da NABLA. Tenho recebido imensas coisas da NABLA. E estou muito curiosa para experimentar a maior parte delas. Odeio abrir estes lápis. Uf! Consegui! Preto. Era mesmo isto que eu queria. Agora, aquilo que eu vou fazer é com este lápis da NABLA. E aquilo que eu vou fazer é aplicar na linha de água superior. Super pigmentado e cremoso. 10 pontos para este lápis. Gostando, amando. Vamos agora passar para a máscara de pestanas. Aquela que eu vou experimentar. Da Urban Decay. Ou Urban Decay. Como quiserem. Agora, vamos ver como é que é isto. Ele parece super molinho. O que é bom. Ele separa muito bem as pestanas. E é bem pretão. Estou a gostar imenso. Acho que sim. Suste sempre a pálpebra. Vamos ignorar isso. Máscara aplicada uma camada nas pestanas de cima. E agora vamos às de baixo. A aplicação nas pestanas de baixo é mais difícil. Porque ele não tem tipo escovinha em toda a parte. Estão percebendo que a escovinha é comprida? Esta máscara é bem, bem pretona. Estão a ver? Agora, eu queria usar pestanas postiças. Mas eu não sei se tem aqui uma tesoura para cortar as pestanas. As que eu queria experimentar são estas mais naturais da Inglot. Bem, não tenho nenhuma tesoura. Portanto, não vou poder usar as pestanas postiças como eu queria. Também se não é por causa de uma coisa, é por causa de outra. Mas pronto. Por isso, vamos aclarar o outro olho. Fazer exatamente a mesma coisa. Fazer o eyeliner. Como pestanas postiças, eu acho que as pestanas não é preciso tanto eyeliner. Mas, neste caso, em particular, como não temos eyeliner, como não temos pestanas postiças, acho que o eyeliner vai ficar melhor se ficar assim, gatinho. E quando eu vou expor pestanas postiças, eu vou fazer também mais uma camada de máscara no outro olho. Esta é a primeira camada. Hum, esta máscara arde um pouco nos olhos. Esta máscara arde nos olhos. Listo, vamos fechar os olhos. Vim, que ping! Tenho aqui umas toalhitas. O bom de fazer os olhos primeiro é isto. Ui, correu pior do que eu estava à espera. Esta máscara está a... É que não entrou para o olho nem nada. Por que não consigo abrir o olho? Não estou a acreditar que isto não dá a acontecer, tipo, no fim da maquiagem. Este meu olho não consegue parar de chorar. Agora, eu não sei se é causa de máscara de pestanas ou causa de um outro produto. Ah, é só a mim. Não consigo abrir o olho. O que fiz fazer nesta situação? Eu não sei. Eu vou ter que tirar a maquiagem toda e fazer de novo. Porque isto não está a dar. Estão a ver? Está a ficar cada vez pior. Eu acho... Eu não sei dizer muito honestamente se foi a máscara. Se... Eu acho que foi, provavelmente, a máscara. Mas... Perdoem-me, Urban Decay, se... Não sei, mas isto fez-me chorar. Eu, quando apliquei a máscara, foi o fim da macacada mesmo. Bem, Malta, vou fazer uma pausa para que isto fique menos encarnado e respire um bocado. E já volto. Bem, refiz isto tudo muito rápido. Não sei se está exatamente igual. Mas, como eu sou um bocado masquista, eu vou tentar aplicar e dar uma segunda oportunidade à máscara. Se vos acontecesse mesmo, vocês davam uma segunda oportunidade, sim ou não? Deixem-me nos comentários. Já estou a dar uma segunda oportunidade, porque nem sei bem, mas... Bom, na verdade, até agora tudo ok. Portanto, eu não vou arriscar a mexer mais nestes olhos. Vou ter que retocar só o... Ai, como é isto se chama? O primer aqui nesta zona. Porque acabei por passar a toalhita e saiu grande parte dele. E agora vamos passar à base. Eu vou só abrir este pincel que aqui tenho, porque estou com alguma curiosidade. Porque, basicamente, este pincel também é da linha da Kat Von D. Vejam só. Ele é super macio. Mas pronto. Bem, vamos mais a passar à base. A base que eu vou experimentar é esta da Giorgio Armani. Que é, sim, aquele método cushion que se chama. Eu vou deixar o cushion para outra altura, porque nunca gosto de usar as coisas que vêm aqui. Por isso eu vou levantar diretamente isto. E tenho aqui também Beauty Blenders novas para brincarmos. Para comemorar os 15 anos da Beauty Blender, aparentemente, segundo aqui o cartãozinho, diz que, tudo começou há 15 anos atrás, com uma Beauty Blender original, revolucionámos a forma de maquilhar para celebrar este aniversário. Criámos uma nova cor para a Beauty Blender e demos o nome de Bubble. Bubble. Vamos ver a Bubble. Eu acho que ela é igual a todas as outras Beauty Blenders, só muda a mesma cor. E com esta Beauty Blender, aquilo que eu vou fazer é fazer aqui diretamente na base de Giorgio Armani. Sinceramente, não sei se não será demasiado clara. Ela tem ótima cobertura. Estava à espera que, por ser uma cushion, ou lá como se diz, não sei se estou a dizer bem ou não, cheira super bem. Achei que ela fosse ser demasiado leve, aliás, como vêem, cobriu quase na totalidade aqui esta minha borbulha. Eu acho que ela é ligeiramente mais clara que o meu tom de pele. Vou aplicar o meu corretor habitual. Eu não tenho nenhum corretor para experimentar. Eu vou usar o Born This Way da Too Faced. Eu acho que é mais caro, mais escuro do que esta base. Portanto, isto não tem muito sentido. Bom, quanto a esta base, aquilo que eu tenho a dizer, como vocês podem ver, ela, não sei se é o tom da base que não me está a favorecer, não sei se é da iluminação aqui do estúdio, não sei de que é o certo. Eu, ao vivo, não estou assim tão branca, mas, ainda assim, eu vou dar uma boa pontuação a esta base, porque ela cheira super bem, tem boa cobertura. Tirando aqui a parte de uma ou outra borbulhinha, ainda assim não vejo nada de mal. Acho que não está, assim, tão grave. Agora, para fazer o contorno, aquilo que eu vou usar são estes pós, da Kat Von D também. Eu vou, então, usar, eu vou usar isto quase como um pó compacto, para a base ficar no sítio. E agora, com esta parte do pincel que é a shade, aqui é esta primeira cor e vamos, vou aplicar assim aqui. Esta paleta é super pigmentada, é bastante perfeita, nas tempuras. E agora vou bater tudo com o meu pincel normal, que eu já uso. Acho que este é da, quem disse, Bernice. E agora vou à parte do iluminador. Eu gosto de pôr o iluminador primeiro, antes do blush, porque dependendo da cor do iluminador, acho que depende do blush também. Por isso, eu agora com este pincel, assim, vou usar da paleta Huda Beauty, este Ibiza. É lindo de morrer. Vejam só o globo que dá. Gosto imenso. Para blush, eu vou usar uma das minhas paletas preferidas, que é esta da Inglot, que também é iluminador. Iluminador. Eu vou usar, pode ser esta daqui, que tem rosa, amarelo e assim. E vou serrir um bocadinho. De um lado. E do outro. Para as sobrancelhas, eu tenho aqui três produtos da Nabla também. Então, este é o lápis da Nabla. Brow Divine, parece-me, exatamente. E a cor... É... Não deixo. Bom, anyway, vou então preencher as minhas sobrancelhas. Há uma cor que não é alaranjada. É um tom muito acingentado, o que é bastante bom para o preenchimento das sobrancelhas. Eu gosto, normalmente, de fazer, assim, esta linha, aqui em baixo. E depois vou subindo, até assim aqui. Acho que do outro lado ela tem escovinha. Portanto, temos que pentear as sobrancelhas. Assim. Para lábios. Aquilo que eu vou experimentar é este Huda Beauty Liquid Matte. Ele parece-me super giro para já. Eu adorei a embalagem dele. É muito giro. É como se tivesse, tipo, dentro de um frasco de vidro fosco. Que remete bastante para o matte. E agora sim. Ai não, tenho que pôr o lápis primeiro. Esperem. Primeiro vamos usar o lápis, que também é da Huda Beauty. Lápis aplicado. E agora sim, vamos ao batom líquido, que eu estou morta por experimentar. Bom, agora é só deixar secar. E para finalizar a maquiagem, vou usar este Coconut Milk. E agora sim, como a cara está, a pele está úmida, aquilo que eu vou fazer é finalizar com, novamente, a paleta de iluminadores. Mas desta vez, a que eu escolhi foi o tom Azores. E vou aplicar, assim, aqui. Vamos ver? Assim, mais um bocadinho aqui de lado. Para dar um tom mais douradinho. Vou usar, assim, só um bocadinho, assim, aqui para cima. De este lado. E um bocadinho deste. Um bocadinho, assim, aqui. Um bocadinho, aqui. E depois de todas estas aventuras que aconteceram durante esta maquiagem, este é o resultado final. Este foi o meu primeiro vídeo, assim, a testar produtos. Digam que só vocês gostaram. Quais foram os produtos que vocês mais tiveram curiosidade de experimentar? Ou aqueles que vocês não experimentariam de todo? Deixem ficar isso nos comentários. E pronto. Eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Um grande beijinho a todos. E voltamos a ver-nos novamente no domingo. Beijinho! E aí E aí